Bom pessoal, pra começar, aqui numa vasilha eu já coloquei uma caixinha de leite condensado, essa caixinha minha é de 395 gramas. Coloca duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas. Vou dar uma mexida nesses dois, pra dissolver o creme de leite. Eu tô misturando aqui com um fuê, porque eu acho mais fácil, mas se você não tiver fuê, pode misturar com uma espátula ou até com um garfo também, tá? Garfo ou colher mesmo, fica a critério de vocês. Ó, dissolvi o creme de leite. Coloca um pacotinho de suco de maracujá. Não importa a marca e o sabor, tá? Você pode alterar o sabor aí na sua casa também. Agora vai misturar tudo muito bem, até ficar mais consistente, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, o meu já aderiu consistência, tá? Olha como é fácil, pessoal, não tem segredo, tá? Até criança consegue fazer essa sobremesa. E fica maravilhosa. Olha isso. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês, ó, com a espátula. Olha só isso, pessoal, a cremosidade. Agora eu vou passar pra travessinha, que eu vou levá-la pra geladeira. Quem preferir pode dividir em taças também, tá? Ó, espalha bem. E agora a gente vai preparar a nossa parte de chocolate pra colocar aqui por cima, tá? Pra fazer a cobertura, em uma panela, coloca uma caixinha de creme de leite e uma xícara de chocolate em pó. Dissolve bem. Prontinho, pessoal, já dissolvi bem. Liga o fogo. E a gente vai ficar misturando aqui até começar a ferver, tá? Ó, já começou a ferver, pessoal. Agora eu vou ficar mexendo aqui por mais dois minutinhos, tá? Quem não quiser que a sobremesa fique muito doce, na hora aqui, não precisa colocar nescau nenhum outro chocolatado, tá? Pode colocar chocolate 50%, porque daí ele vai equilibrar a sobremesa, tá? Ó, prontinho, pessoal. Olha como já ficou consistentezinho, ó. Tá desgrudando assim, ó, do fundo. É porque já tá pronto, tá? É tipo igual um brigadeiro mesmo. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui, ó, só pra parar de sair essa fumacinha aqui, pra poder colocar lá em cima do creme, tá? Não faz mal colocar quente mesmo, porque eu não levei na geladeira ainda e aquele creme, ele é firminho, tá, pessoal? Então não interfere em nada colocar quente. Ó, agora eu vou dar continuidade lá no balcão, tá? Ó, esse creme fica muito maravilhoso, pessoal, ó. Ele já tá firminho e eu nem levei ele pra geladeira ainda, tá? Espalha o chocolate bem. Essa sobremesa é muito econômica, pessoal. Façam aí na sua casa que vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, já espalhei bem. Agora é só levar lá na geladeira por uma hora ou até que você perceba que já ficou tudo bem geladinho, tá? Aí depois eu volto pra dar continuidade. Bom, gente, nossa sobremesa já ficou pronta. Agora eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês tá vendo de pertinho como é que ficou essa maravilha, tá? Olha só isso pra vocês, pessoal, bem de pertinho, ó. Bom, pessoal, agora eu coloquei num pratinho aqui, ó, pra vocês tá vendo de pertinho. Olha só isso. Olha a textura que fica, que incrível. Vale muito a pena tá fazendo aí na casa de vocês, tá? Ó, fica maravilhoso esse creme. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.